Boa noite a todos, Jesus, o nosso amado mestre, o nosso guia incondicional de todas as horas, esteja nesse momento junto de nós, nos facilitando o entendimento e principalmente fortalecendo em nós a vontade para colocarmos em prática em nossas vidas tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa casa maravilhosa de bênçãos. Casa essa que desde quando raiou o dia já está sendo preparada para que nós fôssemos recebidos aqui para compartilhar essas bênçãos luminosas que a espiritualidade amiga constantemente põe em cima das nossas cabeças. Essa casa que nos educa, que nos fortalece, que nos dá novos motivos para continuarmos a nossa jornada, a nossa luta, a nossa melhora espiritual aqui. O espiritismo, essa doutrina maravilhosa, uma doutrina educadora que não nos impõe nada, ela simplesmente nos educa, nos informa. A atitude de mudança tem que partir de nós, com o conhecimento que nós adquirimos aqui, nós temos o dever de mudar gradativamente a nossa vida. É um trabalho árduo até, essa mudança, porque espíritos devedores que somos, de outras épocas, é até difícil colocar em prática, mas nós temos que tentar gota a gota, até atingirmos ser um espírito melhor. Porque não há outra finalidade de estarmos aqui encarnados, do que a de sairmos dessa encarnação um pouquinho melhor de que quando aqui chegamos. Aí quando a casa nos propõe esses trabalhos no bem, que eu vi aqui na projeção, que são muitos, que nós aceitemos esses trabalhos, porque eles nos ajudam a focar o bem em nossas vidas. Quando nós trabalhamos no bem, os espíritos amigos nossos, da casa, de todos nós, eles vêm nos ajudar. E aqueles pensamentos depressivos, aquelas tristezas, elas a pouco a pouco vão nos deixando. E nós nos tornamos pessoas mais felizes, mais calmas, mais harmônicas. Essa é a função da casa espírita e do trabalho no bem na casa espírita. Então, quando a casa espírita nos convidar para trabalhar no bem, que nós agarremos, eu vi aqui que tem a limpeza do salão no sábado, ótimo, nada melhor do que fazer uma limpeza. A gente concentra na vassoura, no rodo e o nosso pensamento ruim vai-se embora. E nós começamos a ter assistência dos bons espíritos. Então, vamos pegar essa oportunidade. Hoje, eu vou trabalhar num tema até bem conhecido na casa espírita, muito falado na casa espírita, que é provas e expiações. Qual a finalidade das provas e expiações na nossa vida, nessa nossa presente reencarnação? Nós sabemos que o planeta Terra, esse nosso planeta, lindo planeta, ele está passando por um processo que vai ser passar no mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Esse processo já está ocorrendo. Ele já começou a ocorrer desde quando Allan Kardec publicou a Gênesis, que ele já falava que já estavam começando o processo de regeneração na Terra. Esse processo de regeneração, os espíritos que vão vir para tornar o planeta de regeneração, são espíritos melhores, mais elevados. E nós estamos no meio desse contexto. Nós estamos fazendo parte do grupo que se matriculou para fazer parte desse planeta de regeneração. E nós estamos aqui cumprindo as nossas provas, às vezes as nossas expiações, que fazem parte dessa escola abençoada que nós estamos aqui. Emmanuel nos ensina no livro O Consolador, que dentre os mundos inferiores, A Terra pertence à categoria dos expiações e provas, porque existe aqui a predominância do mal sobre o bem. Aqui o homem leva uma vida cheia de vicissitudes, por ser ainda imperfeito, havendo para os seus habitantes mais momentos de infelicidades do que alegrias. Esse planeta, ele é um planeta abençoado, porque ele é uma mistura de escola, hospital e oficina. Ninguém chega a uma escola para ser reprovado. Ninguém é internado no hospital para sair pior do que quando entrou. Ninguém entra numa oficina para ficar de braços cruzados. Então, para entender o que são provas e expiações, nós temos que rever dois conceitos básicos da doutrina espírita. O primeiro conceito, que é sempre bom nós lembrarmos, é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Segundo Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 964, nos comentários, ele nos fala, Todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que seja, que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos a consequência dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos. Que nós fazemos assim, os artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Tudo o que nós estivermos semeando na nossa vida, é importante que nós fiquemos sempre atentos, que é o que nós vamos colher. Se nós estivermos semeando hoje em nossas vidas, no nosso dia a dia, espinhos, nós colheremos espinheios. É importante nós estarmos sempre atentos, para o direcionamento que nós estamos dando aos nossos passos. Será que eu estou realmente caminhando, de acordo com tudo o que Jesus nos ensinou? Será que aquelas palestras, que nos falam do Evangelho, que nos falam de Jesus, será que está realmente entrando em meu coração? e fazendo com que eu mude o direcionamento da minha vida? Será que eu realmente estou sendo mais, pessoa mais caridosa, amando as pessoas que convivem comigo, principalmente lá no meu ambiente familiar? porque é lá que nós temos que dar a nossa prova do verdadeiro amor, da verdadeira caridade? Porque é lá que residem, junto de nós, aqueles desafetos que às vezes nós trazemos do passado, e que estão junto de nós, para que nós aprendamos a amá-los. será que todos esses ensinamentos, estão realmente, fazendo que eu me torne uma pessoa, realmente melhor, um espírito, candidato a fazer parte desse mundo de regeneração? Porque nós temos que ficar atento, porque se nós não mudarmos, nós não poderemos fazer mais parte desse planeta, ele vai se tornar um planeta de regeneração, e nós continuaremos, o nosso perispírito ainda ficará ligado a um planeta de provas e expiações. Daí a urgência de nós colocarmos em prática esses ensinamentos. Outro dia, estava conversando com um amigo meu, que conheceu a doutrina espírita faz uns 5, 6 anos, e hoje trabalha muito na casa, é empenhado, ele é doutrinador na sessão mediúnica, muito empenhado, estudioso, tem uma voz muito bonita, ele me falou, olha, se você me conhecesse, há 5 anos atrás, você falaria que era a pior pessoa do mundo. Minha esposa e meus filhos, já tinham se reunido nos problemas que a gente tinha em casa, e aconselhado a minha esposa, a divorciar-se de mim. Mas quando eu conheci a doutrina espírita, as revelações que a doutrina espírita nos traz, porque a doutrina espírita, ela nos dá uma visão, muito boa da vida, de tudo o que acontece, que nós somos espíritos imortais, que nós continuaremos ser, o que nós somos aqui, se nós somos bons, se nós fazemos o bem, nós continuaremos lá no plano espiritual, fazendo o bem, mas se nós, somos egoístas, pessoas ambiciosas, pessoas ruins, maldosas, nós continuaremos ser isso lá no plano espiritual, e seremos recebidos por espíritos assim. Então a doutrina espírita, ela nos abre esse pensamento, esse campo. Então, o que nós estamos fazendo, com o conhecimento da lei de causa e efeito? Outro ponto básico também da doutrina espírita, que nós temos sempre que recordar, é a reencarnação. Que nós, somos espíritos imortais, essa aqui, essa presente encarnação, não é a nossa primeira encarnação, e também não vai ser a última, nós já reencarnamos e desencarnamos, reencarnamos e desencarnamos, muitas vezes, do passado, nós trazemos erros e acertos, e de acordo com os guias espirituais, a maioria da população aqui do nosso planeta, traz mais erros do que acertos. por isso, por isso, hoje, estão aqui, estamos aqui, em nossas provas, e às vezes em expiação. Mas, provas e expiação. O que são provas? Prova, é o resgate, escolhido por espíritos, conscientes dos seus débitos, e necessidades. O espírito, quando desencarnado, vai lá para o plano espiritual, chega lá, ele vê tudo o que ele fez, o desvio que ele teve, do trajeto que ele devia, né, aí, ele, chega à conclusão, que ele deve retornar aqui, na terra, reencarnar novamente, e pede, aos mentores espirituais, que lhe deem, a oportunidade de estar reencarnado, de reencarnar novamente, e pede as provas, porque ele vai passar. Então, ele é consciente, dos sofrimentos, às vezes, de tudo o que ele vai passar, das doenças, talvez, e é um espírito, com essa consciência, ele não reclama, às vezes, passa por problemas terríveis, e não reclama, ele aceita. Outro dia, nós fomos visitar uma senhora, estava internada no hospital, com uma doença terminal, muito doente, com muita dor, e nós chegamos lá, com a intenção, de levar para ela, um alívio, o nosso trabalho, é levar o alívio, consolá-la, e nós saímos de lá, consolados, tamanha, a grandeza da mulher, naquele sofrimento, ela, ela teve, a luz, de estar falando de Jesus, espírita ela, e falou umas coisas tão bonitas, que nós, ficamos espantados, né, a gente vai lá para ajudar a pessoa, e a gente sai, ajudado, e a gente sai consolado, e nós, ficamos agradecidos, por isso é importante também, esse trabalho, né, que a gente possa também, visitar os doentes, às vezes a gente vai visitar o doente, e o doente nos consola, e nós, às vezes um probleminha em casa, uma unha encravada, uma rinite alérgica, e nós reclamamos de tudo, nós esquecemos, de manhã, nós não agradecemos, nós saímos de casa, de manhã, atarefado, com os nossos problemas, né, e esquecemos, de agradecer a Deus, a oportunidade, de estar na nossa reencarnação, quantos de nós, só reclamam, né, e como que a gente conhece, um espírito que está em provação, esse espírito, que está em provação, é um espírito, que ele não, reclama de nada, como essa senhora, que eu citei, por mais duras, que sejam as provas, que está passando, ele sabe, que é para o bem dele, que é para a sua melhora, melhora espiritual, melhora espiritual, e o espiritismo, nos facilita, essa visão, e expiação, o que é expiação, expiação, é o resgate, imposto, pela justiça divina, há espíritos, recalcitrantes, espíritos duros, que já fizeram mal, em outras épocas, ou até aqui, nessa nossa, presente, reencarnação, fazem o mal, então, esses espíritos, hão de se encontrar, com a justiça divina, mas aí, onde está escrito, essa justiça divina, na questão 621, de o livro dos espíritos, Allan Kardec, pergunta aos espíritos, na consciência, você tem o livre arbítrio, de fazer o que você quiser, tudo posso, mas nem tudo me convém, como diz o apóstolo Paulo, a consciência, ela, nos acusa, espíritos, em expiação, tem aquela, consciência muito pesada, e eles vêm, aqui, em reencarnações, que eles não querem, existem espíritos, que são atraídos, pelas próprias armadilhas, que eles armaram, contra os outros, e reencarnam, em processos reencarnatórios, difíceis, que eles não aceitam, como, é o caso, de um livro, que eu estou lendo, que o espírito, era tão mau, chefe, de uma, de uma colônia, lá de, do umbral, que ele, obsidiava, várias pessoas, uma família inteira, chama-se, Valério, o livro, é muito bom, esse livro, e de repente, esse espírito, se vê atraído, e reencarna, num processo, reencarnatório, mas, ele não aceita, lógico, ele não aceita, é um espírito duro, mas, os mentores, espirituais, sempre dando, aquela assistência, falam, que isso, fazia, seria muito importante, para ele, para a evolução, espiritual dele, então, esses espíritos, cumprem isso, e só reclamam, o espírito, em expiação, ele não aceita, a prova, e só reclama, reclama de tudo, que acontece, na vida dele, um exemplo, muito bonito, para a gente, ilustrar, como a justiça divina, age, em nossas vidas, através das provas, expiações, através dos séculos, através das reencarnações, é a vida, de Jesus Gonçalves, está no livro, a extraordinária, vida, de Jesus Gonçalves, de Eduardo Carvalho Monteiro, é uma, biografia, desse espírito, que já esteve, encarnado, aqui entre nós, no começo do século, e que foi, um grande espírita, é uma biografia, que fala, do passado dele, de quando ele, viveu aqui, quando ele, esteve reencarnado aqui, e que ele é, hoje, no plano espiritual, é interessante, essa biografia, que dá, três visões, é tridimensional, então, Jesus Gonçalves, ele nasceu, reencarnou aqui, em Borebi, em 1902, em 1947, ele desencarnou, em 1927, ele era um homem, muito inteligente, um espírito, muito inteligente, tinha facilidade, para as artes, para a música, era uma pessoa, que com 18 anos, ele assumiu, a tesouraria, da prefeitura de Bauru, é uma pessoa, muito inteligente, só que, a vida dele, sempre foi uma vida dura, ele tinha o senso prático, era muito inteligente, mas não tinha dinheiro, para frequentar a faculdade, aquela coisa, que sempre sofreu, aos 27 anos de idade, Jesus, ele fica sabendo, que ele tinha contraído, a ranceníase, naquele tempo, 1929, ele é levado, para uma colônia, porque naquela época, ele é, as pessoas simplesmente, eram tiradas da sociedade, porque, não podia se viver, as pessoas achavam, que ia contaminar, todo mundo, ele foi levado, para a colônia, em Moresi, lá, confinado, porque ficavam, todos os ranceníase, confinados, hoje, ainda existe, a colônia Mores, lá em Bauru, é o Instituto Lauro, de Sousa Lima, que é, uma das maiores, entidades, pesquisadoras, do mal de rancen, referência mundial, nesse assunto, e ainda hoje, convém lembrar, que existem muitas pessoas, que tem a ranceníase, e, não procuram, o tratamento médico, porque, tem preconceito, porque tem, vergonha, e essa doença, ela é tratável, muito tratável, tem antibióticos, tem muitos medicamentos, que tratam ela, então, as pessoas, que saibam, alguém que tem essa doença, que orientem, para que elas, compareçam ao médico, para fazer o tratamento, bom, aí, Jesus foi internado, na colônia, em Moresi, e ficou lá, isolado, ele não era, espírita, ele era, uma pessoa, ela é ateu, não acreditava em nada, não acreditava em Deus, nada, e piorou, né, porque, sofrendo desse jeito, ele, pior ainda, ele não acreditava, mas lá, dentro da colônia espírita, ele conheceu a dona Ninita, dona Ninita, e casou-se com ela, na colônia espírita, ela, era, espírita, e, tentou convencer, Jesus, a se tornar espírita também, e ele falava, não, eu não acredito em nada, de maneira alguma, esse sofrimento, não tem justificativa, na minha vida, agora que estava tudo, dando bem, na minha vida, e eu, sofrendo desse jeito, e não aceitava, e ela tentando, até que um dia, a dona Ninita, veio a desencarnar, no velório, da dona Ninita, vejam bem, no velório dela, estavam todos reunidos, ela manifestou, em espírito, através do médium, e esse médium, olhou para, Jesus, Jesus, na época, olhou para ele, e falou assim, meu velho, eu venho, para te avisar uma coisa, o mundo espiritual, existe, Deus existe, e é bom, você mudar a sua vida, a partir de agora, e foi o que ele fez, ele mudou, dizem, que no auge, de uma dor, que ele tinha muita dor, que essa doença, dá muita dor, ele falou assim, para a espiritualidade, se vocês colocarem, o remédio na água, para me aliviar, essa dor, eu juro, que eu vou, divulgar o espiritismo, em todos os lugares, daqui para frente, e foi assim, eles colocaram um remédio, tão amargo na água dele, que os presentes, provaram o remédio, e Jesus, naquela hora, se sarou das dores, que eles estavam sentindo, então hoje, Jesus, faz parte, de uma pléiade, de espíritos de luz, que, lá do plano espiritual, ele auxilia, o tratamento, de pessoas com ranceníase, ele ajuda, as pessoas com ranceníase, e todas as pessoas, que chegam desencarnadas, na espiritualidade, que sofreram esse mal aqui, bom, mas quem foi Jesus Gonçalves, para passar por tudo isso aí, que a gente falou, no século 4, depois de Cristo, Jesus Gonçalves, esteve encarnado, esse espírito, esteve encarnado, como Alarico, Alarico, foi o primeiro rei, dos visigodos, foi Alarico, o general, naquela época, que, invadiu Roma, e pôs fim, em um império romano, conta, a história, que quando ele fez, o cerco em Roma, porque onde ele invadia, ele matava todo mundo, ele não tinha pena não, conta a história, que, quando ele fez, o cerco em Roma, lá estava em Roma, Santo Agostinho, o bispo de Ipona, e Santo Agostinho, deu um jeito, de ir até, o acampamento, de Alarico, pedir clemência, para o povo de Roma, para que ele não, matasse as pessoas, que poupassem as pessoas, ele olha, para Santo Agostinho, e fala, como ousa, vir falar de Deus, para mim, eu sou o seu Deus, estranhamente, ele poupou, Santo Agostinho, que geralmente, ele não deixava ninguém, sair vivo, do acampamento dele, e Santo Agostinho, volta para Roma, no outro dia, ele invade Roma, e acaba com a cidade, poupa, todas as pessoas, que estavam dentro dos templos, elas se salvam, isso quer dizer, que o encontro, com o Espírito elevado, Santo Agostinho, fez com que aquele coração, de pedra, quebrasse um pouquinho o gelo, manda o exército dele, para África, para invadir a África, nesse meio tempo, dá uma tempestade, no meio do Mediterrâneo, e perde o exército inteiro, inteiro, todos os homens morrem, e ele 15 dias depois, desencarna, desencarna, e vai lá, para o plano espiritual, e lá, ele toma conhecimento, de todos, os horrores, que ele cometeu, aqui na terra, passa muito apertado, lá no plano espiritual, e pede, a Deus, consciente, que lhe dê, uma nova oportunidade, de reencarnação, e reencarna, no século V, como Alarico II, o oitavo rei, dos visigudos, novamente, ele se embrenha, por guerras, sanguinolentas, conquista ali, aquela região, da Espanha, e da França, muitas mortes, e ele desencarna, no meio, de uma batalha, e volta, para o plano espiritual, lá, novamente, toma conhecimento, dos horrores, e tudo aquilo, passa lá, um tempo enorme, tem oportunidade, novamente, de reencarnar, aqui, no século XVI, como o cardeal Richelieu, novamente, erra, novamente, e novamente, pede oportunidade, e reencarna, aqui no Brasil, como, Jesus Gonçalves, só para ilustrar, como é que, a reencarnação, o processo de reencarnação, influi, em nossas vidas, então, gente, que nós, possamos, realmente, ter em mente, de todos os problemas, que acontecem, em nossas vidas, são necessários, para que a gente, mude, a nossa conduta, para que a gente, se empenhe, na nossa melhora espiritual, que a gente, se empenhe, nos trabalhos, da casa, esse, é o convite, que a doutrina espírita, nos faz, nessa visão, maravilhosa, que ela nos dá, através dos tempos, através, da reencarnação, eu gostaria, já para encerrar, falar do culto, do evangelho no lar, que as famílias, que, eu sei que a maioria, que faz, o culto do evangelho, mas as famílias, que não fazem, o culto do evangelho no lar, que comecem a fazer, um dia, da semana, nós, fazemos, o culto, na nossa casa, um dia marcado, você pega, um, o evangelho segundo o espiritismo, põe lá, uma jarra de água, para fluidificar, um copinho de água, faz a prece, inicial, prece inicial, você agradece, lê um trechinho, do evangelho, comenta, aí, você pede, já fazendo a prece final, a prece de encerramento, que os mentores, os guias espirituais, que vão passar lá, na tua casa, coloquem o remédio, na tua, que você está precisando, na tua água, e que eles abençoem, a tua casa, com paz e harmonia, uma vez por semana, a gente tem o hábito, de quando constroem, uma casa, colocar o sistema, de segurança, né, câmeras, cerca elétrica, pitbull, para proteger a casa, a gente esquece, de colocar a proteção espiritual, porque existe, muitos espíritos, maldosos, aí, pelas ruas, nós temos, que defender, o nosso lar, com pensamentos bons, com a ajuda, dos bons espíritos, então, que nós façamos, o culto do evangelho, no lar, em nossos lares, para nós, termos mais paz, e harmonia, em nossa casa, as pessoas lá, começam a se entender melhor, há, há mais diálogo, não há mais discussão, e, até as crianças, ficam mais calmas, que nós façamos, esse culto do evangelho, obrigado, pela, atenção de vocês, e que a semana, seja uma semana, muito proveitosa, para todos, muito obrigado, até a próxima.